E nada do merda na Bemal Farma. Vou comprar aqui um teste, porque ninguém te conselho da gravidez. Chegamos aqui em casa, deixa eu mostrar pra vocês... Ai, peraí. Vou mostrar pra vocês aqui que eu comprei essa fraldinha pro Theo lá na Bemal mesmo, onde estava, nem mostrei na hora. Aí eu abri aqui pra olhar, gostei, né? E comprei também, já que a gente não conseguiu fazer nenhum exame hoje, comprei também esse teste aqui, resultado rápido a partir de um minuto. Gente, eu nem quero fazer, porque eu tô com medo de dar positivo, e eu não quero saber, entendeu? Eu não tô a fim de saber. E aí, então? Vai dar negativo, eu sei disso. Eu creio, vocês creem. É claro! Tu crê, amor? Vai dar negativo? Fala errado, gente. Olha o que que ele coloca aqui pra passar. Pois é, gente. Aí ela não achou que fosse gravidez, né? Eu achei que sim, o Leonardo, todo mundo achou no mundo, mas ela não. A doutora. Ela me passou um remédio, que eu peguei inclusive lá na UBS, e aí eu fui pesquisar, né? Será que se eu tivesse grávida eu ia poder tomar? Ok, pesquisei e eu não posso tomar, se eu tivesse grávida no caso, né? Aí o cara... Eu não vou tomar, né? Primeiro vez eu tô grávida ou não. Tipo, eu vou lá pra bemol e tal, mostrei pra vocês lá, né? E aí eu comprei o testezinho, e aí eu vou fazer. Se der negativo, eu vou começar o tratamento do remédio. O que aí pode ser alguma coisa mais perigosa, né? Porque gravidez é perigosa, é perigoso. Pra quem já tem dois filhos, é muito perigoso. Mas a doença também é. Pra quem já tem dois filhos. E é isso. Né, amor? Vida. Fecha que tem bebê aqui dentro? Na barriga da mãe? Beija aí, bebê. Ah! Ah, mas que coisa... Meu Deus! Fila a cradinha, amor. Fila a cradinha, né? Vem brinde pra mãe? Será que é isso? Vem brinde pra mãe? Pai e fraude. E só como usar. Mas eu já sei usar isso aí por fazer eternamente. Mas eu vou passar um tempo que eu não faço. Gente, eu ia usar até aqui. Ah! Que negócio! Morri! Não, será? Não pegou. Meu Deus! Tomara que ele tenha estragado. Esse vinte e poucos reais. Será que ele deixa assim? Será que ele deixa assim? Não deu nem o troço que não é negativo. Vou me já de novo. Bora ver se for certo. Manda a Cris que estragou o texto. Gente, não deu. Não sei o que aconteceu. Eu acho que estragou o texto. Não sei. Mas... Vou mostrar bem de pertinho pra vocês aqui. Pra mim... Isso aqui é um negativo. Aham. Isso aqui é um negativo, gente. Bem... Bem fraque. Não tá aparecendo nada, amor. Para. Ó. Tá vendo? Vocês conseguem enxergar aí um troço azul só no meio. Só no meio. Vou ver a freira agora. Deixa eu falar pra vocês os sintomas que eu tô sentindo. É... Senti alguns enjoos e tal, né? É mal pra quem não sabe. Ainda não tô menstruando. Até eu já tenho nove meses e ainda não desceu. E... É... Não tô tomando nada. Só tô confiando em Deus. E na amamentação livre de manda. E é isso, gente. Mas é isso, gente. Não se esquece de se inscrever no canal. Comentar muito e compartilhar. Beijo. Tchau. Fui.